Tô derramando as lágrimas dentro do copo Toda cachaça que eu bebo não faz mais efeito Pra curar toda a saudade Beijei em outra boca mas sou ilusão Você ainda está viva do meu coração Será que ainda sente aí o mesmo que eu? Que barro no sufoco de sentimento Ô meu zagueiro O nosso amor restaura apenas flagmento Me vejo em um romance cheio de mistério Se eu já fui vagabundo agora sou um mistério Esquece o passado e vem pro futuro Não quero nós dois em cima do muro Ô cupido, traz de volta O amor batendo na minha porta Esquece o passado e vem pro futuro Não quero nós dois em cima do muro Ô cupido, traz de volta O amor batendo na minha porta Tô derramando as lágrimas dentro do copo Toda cachaça que eu bebo não faz mais efeito Pra curar toda a saudade Beijei em outra boca mas sou ilusão Você ainda está viva do meu coração Será que ainda sente aí o mesmo que eu? Esbarro no sufoco de sentimento O nosso amor restaura apenas flagmento Me vejo em um romance cheio de mistério Se eu já fui vagabundo agora sou um mistério Esquece o passado e vem pro futuro Não quero nós dois em cima do muro Ô cupido, traz de volta O amor batendo na minha porta Esquece o passado e vem pro futuro Não quero nós dois em cima do muro Ô cupido, traz de volta O amor batendo na minha porta Ô cupido, traz de volta O amor batendo na minha porta Ô meu vaqueiro Putamente a hora da paixão Falando de amor, meu vaqueiro Me vejo em um vaqueiro Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto A travesseira ainda tá ali jogado Tá tudo empurrado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Ei meu vaqueiro Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto A travesseira ainda tá ali jogado Tá tudo empurrado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Ei meu vaqueiro Chegou pra cá meu parceiro E essa vai pros corações Apaixonada Ei Vem chorar com a gente Vem Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse voado que te trai é verdadeiro Tá lá escrito da minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Show assim Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem sua boca Tem seu olhar Conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boca Eu só te trocaria Puxa aí meu véi Oh, aí Oh, seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse voado que te trai é verdadeiro Tá lá escrito da minha confissão Leio com a visão Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Alô meu compadre Pedro Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora Leio o peixe inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Puxa aí meu véi Se não é possível Pode deixar com o maquinho aqui Levar no peito Puxa aí meu amigo Fabinho Aquele abraço Com seu mandão Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse voado que te trai é verdadeiro Tá lá escrito da minha confissão Leio com a visão Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando o mundo Pra brincar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chora agora Leio o peixe inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Puxa aí meu pé Meteoros da paixão falando de amor Como mais sucesso peça vaqueirão Mais uma semana eu tô te ligando E você não atende E você não atende Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Vai acabar com minha vida Vai acabar com minha vida Alô dono do bar Puxa em uma moda E o vaqueiro quer se embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa em uma moda Saqueiro vai se embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana eu tô te ligando E você não atende Te manda um mensagem Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Vai acabar com minha vida Alô dono do bar Puxa em uma moda E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa em uma moda O vaqueiro vai se embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Oh meu vaqueiro Minha vaqueira apaixonada De capela Saque Oh meu filho Causa de forró bebê Oh meu vaqueiro Sucesso 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 E pros vaqueiros Ela mora no alfavio da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é via de banqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Oi vei duro Só toma outro e passa Só monta cavalo com o chapéu Bota em fivelona Tenho paridão de som Festa de cavogar Ela ostenta na zoeira E a galera grita Ela ostenta na zoeira E a galera grita Ela ostenta na zoeira E a galera grita Ela ostenta na zoeira Ela ostenta na zoeira Ela mora no alfavio da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é via de banqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora no alfavio da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é via de banqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Só toma outro e passa Só monta cavalo com o chapéu Bota em fivelona Tenho paridão de som Festa de vaquejar Ela ostenta na zoeira E a galera grita Ela ostenta na zoeira Festa de vaquejar Ela ostenta na zoeira E a galera grita Ela ostenta na zoeira Ela mora no alfavio da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é via de banqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora no alfavio da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre Pois é via de banqueiro Pois ela se amarra na pegada do vaqueiro Quero mandar um grande abraço a meu primo Rafael A quero, quero, alô José, toda a galera aí viu Alô Fabinho Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, suporto, cabra que tem valor Eu me rundo de vaquejado e boto a gato no chão Mas vou falar de uma torre milha que cortou meu coração Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Eu atendendo a mulher, me arrepia a coração Já não sei o que faz pra te chamar a atenção Pra ter um dia pra mim, vivo sonhando acordado Vaqueiro não desanima mais, ô mulher, alô Tiago Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Alô Vicky Ô meu parceiro, cabeça, cabeça seca Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, suporto, cabra que tem valor Eu me rundo de vaquejado e boto a gato no chão Mas vou falar de uma torre milha que cortou meu coração Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Eu atendendo a mulher, me arrepia a coração Já não sei o que faz pra te chamar a atenção Pra ter um dia pra mim, eu vivo sonhando acordado Vaqueiro não desanima mais, ô mulher de gato Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Mulher de gato, deixa qualquer vaqueira apaixonado Meu filho, volta pra descer de mim Música Música Eu tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha pra qualquer carrão Largar a porta, espora também minha cela Usar tênis, bermuda, de cinto, sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Eu esqueço de tudo e deixo pra ter coisa A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na picha, não mordo capa a boca Manda a boi, manda a boi Abra a porteira só o touro que o vaqueiro é preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vindo sem carro, pro meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi Abra a porteira só o touro que o vaqueiro é preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vindo sem carro, pro meu cavalo é testado Oi, vai duro Se não presta por serviço pode deixar que eu levo no E Tava pensando em existir da minha profissão Trocar o meu quarto e filha por qualquer carrão Largar a bota e a espora também minha zela Usar tênis, bermudadinha e círculo sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Eu esqueço que tu me deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta o vento na bicha, não molda o cavalo Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o touro Que o vaqueiro é preparado, alô Tiago Manda boi, manda boi, pode ser vindo, se encarroba o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o touro Que o vaqueiro é preparado, manda boi, manda boi Pode ser vindo, se encarroba o meu cavalo é testado Ô meu vai duro, meu vaqueiro É não pisar, chama com força Ô meu vai duro, meu vaqueiro Eita, meu vaqueiro, essa é diferente Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse, meu amor, é todo seu E eu fiquei ligado nela Meu mar do reino nela Tela e morena Seus beijos, quente e venena E eu fiquei ligado nela Meu mar do reino nela Tela e morena Seu beijos, quente e venena Ô meu parceiro Da quadrilha caprichosa Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse, meu amor, é todo seu E eu fiquei apaixonado E eu fiquei ligado nela Meu mar do reino nela Tela e morena Seus beijos, quente e venena E eu fiquei ligado nela Meu mar do reino nela Tela e morena Tome forró Seu beijos, quente e venena Gostosa Tá com pau, velho, irmã Galera chonada Simbora, geou Geou, esse é a moral Segura meu parceiro Alô Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixado em você Toda a delegacia e o polícia Dizem que seu caso não tem solução Roubar o coração É o caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados e adultério Me deixa esse cara, eu largo essa mulher A gente vai ver a vida como Deus quiser Sem pra satisfação a nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos vagisados e rependo esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos vagisados e rependo esse pecado É bandido esse meu coração É o meteoro da paixão Bota pra descer, velho duro Amor, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia decide Seu caso não tem solução Roubar o coração é o caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Se larga esse cara, eu largo essa mulher A gente vai ver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Passamos vagisados e rependo esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Passamos vagisados e rependo esse pecado É bandido esse meu coração, é o Toshiba, segura meu fio, ei meu vaqueiro Eita, vai duro Vem mais um aí que é sucesso pra essa vaqueira Fazendo só rouba bem Oi, vai duro Olha, eu nasci e me criei no lombo do Galo Toshiba Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr pra ela, não apoiava Aí meu relacionamento desabou Quando escolhi ela ou a vaquejada Nem prezo a falar com o mundo tá acabo Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha zela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha zela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela A bicha vai duro Chão Chão Oi, meu vaqueiro Com força que é o vivo Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr pra ela, não apoiava Aí meu relacionamento desabou Quando escolhi ela ou a vaquejada Não prezo a falar com o mundo tá acabo Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha zela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha zela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Oi, vai duro Vamos machucar o amor Oi, vai duro Vão pauzinho aí, meu teclaviz Capricha aí, meu teclavo A gente bem podia se juntar de vez Comparte a dor o nosso sertão Acorda ouvindo chucar e dar rei A gente bem podia se juntar de vez Cantar debatando o curral Tomando leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Mulher tomada, cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom baião, de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez Comparte a dor o nosso sertão Acorda ouvindo chucar e dar rei A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez A gente vai dar um curral Tomando leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Mulher tomada, cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom baião, de dois Pra que deixar pra depois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar A gente pode se amar De noite um bom baião, de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar E aí, galera, não vai achar nada Eu sou calvói, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou vião Viajando, caminhão dele Traga amor no coração Deixei tudo nessa vida Para dançar meu corró No calor de uma morena E você fica só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que vou é Vou pra forró, vaqueijada Que tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Vou te ver o amor de a fé Traz o teu do coração E você que ainda me está Sou calvói, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou vião Viajando, caminhão dele Traga amor no final Deixei tudo nessa vida Para dançar meu corró No calor dessa zagueira E você fica só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Que tá cheio de mulher Vou levando minha vida Como eu levo a bolhada Traz o teu do coração E você que ainda me está Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaqueijada Que tá cheio de mulher Vou levando minha vida Como eu levo a bolhada Traz o teu do coração E você que ainda me está Oi, velho Segura Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Arranca tampa, manda boi De meu cavalo, é veloz Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Bateu a senha, o prêmio Xô! Reloj, reloj Ô, pressão A ficha vai duro Ô, meu parceiro, o Gui E toda a sua família Simbora, coiote É, vai queijada Meu diploma de doutor Troque pela vida do gato Pega o peixe A mulherada louca Ai, luques e mercedo Pra nós é coisa pouca Dos quartos milha Valem mais de um milhão Rolão em tecno Diego, levo no meu caminhão Na baia da fazenda Ficou o garanhão roxão Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Arranca tampa, manda boi Que meu cavalo é herói Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Bateu a senha, o prêmio É nóis, é nóis Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Arranca tampa, manda boi Que meu cavalo é herói Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Bateu a senha, o prêmio É nóis, é nóis Minha praia é vaquejada Minha lancha é o cavalo Meu diploma de doutor Que pela vida do gado O som rolando A mulherada louca Mas no que se vencer Para nós é coisa pouca Dos quartos milha Valem mais de um milhão Então é que no Diego Levo no meu caminhão Na praia da fazenda Ficou o garanhão rojão Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Arranca tampa, manda boi Que meu cavalo é herói Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Bateu a senha, o prêmio É nóis, é nóis Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Arranca tampa, manda boi Que meu cavalo é herói Vaqueiro, playboy Vaqueiro, playboy Bateu a senha, o prêmio É nóis, é nóis Oi, vem o mar Ô, meu patrão Ê, vaqueiro Ô, meu cumpadre, pê Olhando no teto Pensando, eu fico imaginando Onde você está O copo e o escongelo Só tem o meu travesseiro pra abraçar Então, gente, sai como é que tá Se a gente vai Correndo se contrai Alô, tá aí Sai como é que tá Bata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade É só mais um pedido Vem me encontrar Vai gente fazer nananá E nananá Do seu ouvido Eu vou coxijar Como é que eu faço Nananá E nananá Olha, é só mais um pedido Vem me encontrar Ô, meu vaqueiro Olhando pro teto Pensando, fico imaginando Onde você está O copo e o escongelo Só tem o meu travesseiro Pra abraçar Então, gente, sai como é que tá Se a gente vai Correndo se contrai Alô, tá aí Então, gente, sai como é que tá Bata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade É só mais um pedido Vem me encontrar Vai gente fazer nananá E nananá Do seu ouvido Eu vou coxijar Como é que eu faço Nananá E nananá Olha, é só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá E vem me encontrar Chama aí, vaqueiro Ô, meu parceiro Tóximo Acaba, vai, cacetei Oi, vai, duro Ô, meu parceiro JP gravando Avião pousou Tá cheio de mulher Já convidei a três Seja como é que é Separei a bebida É farro o dia inteiro Domingo chegou Com o caminhão do vaqueiro A festa começou Com banho e olivar As mina tão dançando Em cima da manjaguá Separei a bebida É farro o dia inteiro Aqui, monta calanga A cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já é esquina Cavalo bom pra mulherada Paz e ar Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já é esquina Água Cavalo bom pra mulherada Paz e ar Oi, vai, duro Meu avião pousou Tá cheio de mulher Já convidei a atriz E já comé que é Separei a bebida É farro o dia inteiro Domingo chegou Com o caminhão do vaqueiro A festa começou Com banho e olivar As mina tão dançando Em cima da manjaguá Tá no ar Filmando de manteira Aqui o motel calanga Cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já é esquina Água Cavalo bom pra mulherada Paz e ar Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já é esquina Água Cavalo bom pra mulherada Paz e ar Joga a gente ao rio Vem mais um e bota pra descer Véi duro Nenhum da Renovéu Nenhum da construção civil Aquilo abração Foi meu vaqueiro Vem vaqueiro Paz e ar na rosa É mini fazenda É sempre mais é nossa Vem vaqueiro Paz e ar na rosa É mini fazenda É sempre mais é nossa Vem vai duro Vamos dançar meu vaqueiro Já tem cheio domingo Eu agradecer a polícia militar E marcando o prazer Mande o mototaques E pega você Aqui tem cachaça Pra gente beber O cadeiro na brasa Tem um pé de limão Tem na varanda E um violão Um cavalo selado Pra você montar Meu cachorro rugo Pra te acompanhar Tem um mini chuveiro Na hora do calor E um vaqueiro aqui Doito pra fazer amor Vem vaqueiro Vem vaqueiro Paz e ar na rosa É mini fazenda É sempre mais é nossa Vem vaqueiro Paz e ar na rosa É mini fazenda É sempre mais é nossa Vem vaqueiro Paz e ar na rosa É mini fazenda É sempre mais é nossa Vem vaqueiro Paz e ar na rosa É mini fazenda E você quer levar a banda meteoro pra sua cidade Ligue 9801 1029 Fala com o nosso empresário Tomando em um mototaque sem pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na braça, tem um pé de limão Ele na varanda, tem um violão Um carro acelado pra você montar O meu cachorro ruga pra te acompanhar Tem um mini chuveiro na hora do calor E o vaqueira aqui doido pra fazer amor Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é sempre mais é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é sempre mais é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é sempre mais é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é sempre mais é nossa Ei, paixão Desfazer digitações, aquele abraço Oh, paixão Essa vai pra quem tá apaixonado Daqui a pouquinho, região de reis É latento Usar uma roupa e se dá atento O mesmo corte e cabelo tentou Vou te contar onde é que é melhor Ela errou Mas quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase tem meu E faz brincar, a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Eu passei vaqueira Se eu sei soltar de você Choco até cola na casa dele Alô meu parceiro Ronaldo Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Puxa o fone, menino, vai Então me forrou JP gravando tudo Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou Chocou, fez um corte e cabelo tentou Vou te contar onde é que ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase tem meu E faz brincar, a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Eu sei soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se eu sei soltar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ô meu vagueiro Ei meus zaqueiros de minha capé Eu sei que você é meio louca Mas o excesso da bebida Tá maior que sua loucura Tô vendo você parou o carro Carro no meio da rua Mal estacionado em frente ao meu avê Já é tarde Mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho Que o vizinho já pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o meu avê Vou ligar o raio de a TV pra desfazar Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar Saber do nosso esquema Deixa o seu mundo aí no corredor E vem com essa vontade de fazer amor E entra Ô meu vagueiro Sem luz, sem fudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu, ela e esse amor Sem luz, sem fudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem O que a gente já fez Eu, ela e esse amor E o ventilador no três Ô meu vagueiro E vamos chegando Ô meu compadre Daquela na sala do Rio da Renové JP gravando tudo Eu sei que você é meio louca Mas o excesso da bebida Tá maior que sua loucura Doente separou o carro No meio da rua Mal estacionado Em frente ao meu avê Já é tarde Mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho Que o vizinho já Pode acordar Aí vai dar problema Alô, Jefferson, drink Vou ligar o rádio e a TV Pra desfraçar Vou deixar as luzes apagadas Pra ninguém desconfiar Saber do nosso esquema, logo Deixa o seu mundo aí no corredor E vem que exaltar Tem que fazer amor E entrar Sem luz sem pudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes Sabe o que a gente já fez Eu era e esse amor Sem luz sem pudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes Sabe o que a gente já fez Eu era e esse amor E o ventilador no trem E o que a gente já fez Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Desce mais um aí que é sucesso Meu patrão Essa é a marca do sucesso Meteoros da Paixão Simbora Melon Simbora Melon